E não tem um puto, pra dar se dá um contributo, mas o tropa não tá com isso. Bolacha. E troco? Não tem troco, isso é 50 quais naquidesto. Vai queixando o topa, chama o topa, isso é 50 quais naquidesto que o topai, vai queixando o topai, pá. Filho, o que é que você passa? O que você vai demorar, porque? Aquele moço não te deu troco. Vamos lá, esses camaradas precisam ser colocados em posições corretas. Vamos lá. Boa tarde, Luz. Como é que a minha filha vem fazer compra na tua bancada e o senhor não lhe dá troco? Tchê, troco? Aqui não se dá troco, aqui é tudo pela bancada. Pois tem queixar, olha ela bem feia, porque é o futuro da manhã. Não sou feia. Posições corretas, não chames a minha filha de futuro da manhã, porque não se vê um futuro no amanhã em que o objetivo principal é querer enganar. Tás maluco, no mínimo, no máximo. Posições corretas, ok? Eu me chamo futuro da manhã, a pessoa não sei da escolha, né? Então, que tange a representação do crime organizado e evoluído no país, após me dizer que, prazer, eu sou badilustre, bandido profissional. Se o senhor não quer ver algo que na velocidade inicial é igual a zero, mas quando atingir a linha de projeção, vai direitamente para o teu peito, vai dar o troco completo. Só cota o dinheiro. Dá o dinheiro agora. Tô maluco, no mínimo ou no máximo. Você tem que entender que a educação que você tem parte de ti até a tua próxima geração, ok? Se você mente o teu filho, mentirá. Se você engana a tua filha, também mentirá. Só pensar que ela não sabe calcular as coisas. Vamos esvaziar a tua bancada, filha. Enche o teu carrinho da Xene com essas bolachas, já. Tão maluco, no mínimo. Lhe entrega as bolachas agora. Aqui é na Xene. Tão maluqueiro, já. É só levar. Tão maluco, no mínimo, numa. Dá, dá, dá. Dá brincar com as coisas, ok? Tão maluco, no mínimo. Tão maluco, no mínimo, numa. 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 Merecem corridas, ok? É tudo pela bancada. Vamos embora, filho. Ai, meu Deus. Poderia soldar todo o troco na bebea. Agora é perto da e-mail e bolacha. E você roubou e não corre. Pela próxima vez, vem aqui quem tu enganas. Porque aqui é tudo pela bancada, ok? Aí sim, nós tiramos o nosso lucro. Tudo pela bancada. Tudo, tudo pela bancada. Tudo pela bancada. Tudo, tudo pela bancada. Tudo pela bancada. Tudo, tudo pela bancada. Tudo pela bancada. Tudo pela bancada. Tudo pela bancada. Tudo pela bancada.